Você está procurando formas de converter mais nas suas Lending Pages? Hoje o Zé vai te falar o que você está fazendo de errado e como que você muda para começar a vender mais hoje ainda. Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park e hoje eu quero discutir com vocês alguns pontos específicos sobre Lending Pages. Coisas simples que você consegue mudar dentro da sua Lending Pages assim de rapidinho e que ela vai trazer muito resultado. Para isso eu vou fazer algo muito simples. Eu vou abrir aqui um template novo da Heroes Park e eu vou passar ponto a ponto onde que as pessoas mais costumam errar nessas Lending Pages. Bom, a primeira dica que eu vou dar para vocês, caso você ainda não tenha feito ela, é o seguinte. O melhor lugar para você criar Lending Pages com a mais absoluta das certezas é dentro da Heroes Park. É aqui que você consegue criar algo fácil, um template tanto do layout quanto da copy e até mesmo o sistema do funil você consegue aproveitar. Então você vai entrar aqui na Heroes Park gratuitamente e vai começar o seu funil e vai criar a sua Lending Page. Agora, vamos olhar aqui e vamos dar um passo aqui para ver onde são os pontos que você tem que ter muita atenção. Eu vou passar por todos esses pontos que tem aqui na Lending Page básica para vocês entenderem onde que você deve focar a sua atenção para conseguir aumentar a sua conversão. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Você consegue produzir coisas, você consegue adicionar sessões, adicionar textos, colocar tudo o que você quiser, você consegue adicionar. Mas veja, o básico, o que já entra, assim, quando você cria para colocar para criar uma Lending Page dentro da Heroes Park, o que já aparece aqui. Gente, por favor, vamos utilizar tudo, tá? Não tem nada aqui que não seja extremamente importante. Então, preste atenção. Eu sei que a gente, às vezes, tem aquela coisa, ah, vou fazer rapidão aqui, não vou fazer um vídeo, não vou fazer não sei o que, ah, esse texto, não sei o que colocar. Gente, por favor, cada coisa que tem aqui nesse template base das nossas Lending Pages é extremamente importante. Então, se você está pulando qualquer etapa aqui, já é um ponto de atenção. Eu vou falar agora, então vamos lá, eu vou ponto a ponto para vocês entenderem como tudo aqui é importante, tá? Vamos começar. Primeira coisa aqui, ó, primeiro, se a gente olhar de cima para baixo, se a gente for descendo aqui o nosso olhar, a primeira coisa que vai aparecer, obviamente, aqui é a logo, né? A gente tem que ter alguma coisa de branding, gente. Quem está começando, normalmente, se afia muito à questão do curso, àquele produto em específico, àquela mentoria e etc. Mas se você quer ter pensamento, assim, olhar para frente, já imaginando que você vai fazer uma esteira, que você vai produzir conteúdos em grande quantidade e que você vai vender para caramba para sempre, né? Você tem que ter um branding pessoal. Porque isso aqui é uma das coisas mais importantes. Daqui a pouco, quando eu for falar aqui para baixo, a gente for falar sobre a prova social e sobre a parte de... Aqui onde está o nome do professor, eu vou explicar mais isso. Mas é muito importante que as pessoas saibam que elas estão comprando um curso de alguém que sabe do que está falando. Então, ter um branding pessoal, por mais que seja uma logo pessoal, é muito importante. Se você não tem uma logo, corre atrás, contrata um designer para fazer, produz uma no Canva, mas você tem que ter uma logo, você tem que ter um branding próprio para você colocar aqui. Aí, a gente vai vir aqui, ó, eu diria aqui, ó, os três pontos mais importantes, mais relevantes e é onde você tem que gastar mais tempo quando você estiver produzindo a sua landing page. Vamos começar pela headline. Gente, isso aqui eu acho que, nossa, isso aqui é óbvio, eu não sinto que eu tenha que falar sobre isso, mas vamos falar de qualquer forma. A headline é o mais importante. Essa aqui é uma frase curta na qual você vai vender o seu produto. É aqui que você tem que pegar a mão. E uma coisa que eu já vou falando para vocês, ó, eu vou deixar um link aqui para vocês de um vídeo em que nós falamos especificamente sobre copywriting para páginas de venda, tá? Estou falando de landing page, estou falando de página de captura, página de venda. Isso aqui serve para qualquer página que você esteja que criar, tá? Então eu vou deixar algum vídeo aqui para vocês saberem exatamente sobre o tópico copy, porque ele é, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Mas essa aqui tem que ser a frase mais incrível do mundo. E é por isso que você tem que aproveitar que na landing page você pode fazer várias páginas e fazer testes mesmo, sabe? Testar coisas diferentes, ver o que funciona mais, ver o que chama mais atenção do seu público e produzir aqui um material bacana. Fórmula básica de copy, assim, ó, fórmula básica de copy para você caprichar na sua headline é apresentar uma dor, apresentar que o seu produto resolve essa dor e uma CTA forte, puxando assim para um gatilho, né? Um gatilho importante para você utilizar dentro dessa frase aqui de cima. Depois, a gente tem esse outro texto aqui, o nosso subtítulo, né? A gravatinha da nossa landing page, digamos assim. Que aqui, ó, é que você tem um pouquinho mais de espaço para explicar o que já está prometido na sua headline. Então vamos supor que você falou assim, ó, sem, é, sem, vamos supor que você colocou assim, ó, vamos até escrever aqui, ó. Escrevendo aqui bem qualquer coisa, tá? Mas, ó, a proposta dos sonhos foi feita, mas você precisa de inglês para aproveitar. Você consegue? Então pensa assim, ó, uma headline de um curso de inglês, tá? A gente está pegando aqui como exemplo só, né? Mas imagina o seguinte, você coloca esse texto aqui, ó. Cara, esse texto, ele chama bastante atenção. Mas se o cara ler só isso, ele talvez não consiga entender do que essa headline que você fez está falando. Onde que você vai explicar? Nesse textinho aqui. Nesse textinho aqui que você vai explicar. É, as melhores propostas de emprego, aquelas que vão mudar a sua vida, elas necessitam de inglês para você conseguir trabalhar. E esse é o curso que vai resolver os seus problemas. Então esse aqui, ó, é um texto que ele basicamente, a gente, na headline, a gente, na nossa copy mais forte, a gente tende a ser, assim, muito ligado com a dor dele. É nesse texto de baixo que a gente explica como exatamente que esse curso vai resolver a dor do cara. Aí a gente vem para esse vídeo. Nossa, o que eu tenho visto, gente, vocês não estão pondo vídeo aqui, gente. Vocês não estão aproveitando que a gente consegue embedar vídeos do YouTube. E vou falar para vocês, esse é, acho que, o principal erro que eu estou vendo vocês cometerem na criação de legend pages. Todo produto precisa ter um vídeo, gente. Precisa ter alguma coisa do professor explicando. As pessoas vão comprar esse vídeo de vocês, o mínimo que elas esperam é ter uma prova, ter alguma coisa aqui que mostra para eles exatamente que eles estão fazendo uma boa compra. Então a gente tem que aproveitar aqui. Inclusive, eu já estou na minha preparação para fazer um vídeo explicando técnicas para vocês fazerem esse tipo de vídeo. Vocês precisam ter um material aqui, alguma coisa explicando para vocês, mostrando, né? Para o cara ter uma noção de como que é o professor, de como que é a imagem, etc. Ele tem que ter aqui um vídeo de venda. Um vídeo forte, um vídeo com uma copy bem pensada. Vídeo simples, gente. A gente não está falando aqui que você vai ter que contratar alguém para fazer. Não, você pode fazer esse vídeo com o seu celular e editar esse vídeo no CapCut. Mas você precisa, precisa ter um vídeo embedado aqui. Então, por favor, não vamos deletar esse componente e fazer de conta que o vídeo não é importante, gente. A gente sabe, o vídeo é muito importante. Tanto que você está assistindo o meu vídeo aqui, né? Então vamos seguir. Ó, aí aqui, ó, existem duas coisas que vocês podem fazer aqui dentro, tá? Nesse espaço aqui. Existem duas coisas principais que dá para fazer. Se você quiser fazer as duas, depois você só precisa colocar mais um componente aqui para conseguir criar as duas. Mas, as duas coisas que você pode fazer aqui, ó, é explicar o seu conteúdo. Abrir aqui, ó, tema 1, 2, 3 e 4 e mostrar exatamente o que tem no seu curso. Ninguém vai comprar um curso, né? E que ele não sabe exatamente o que está sendo ensinado. Então, por favor, coloquem aqui quais são os temas. Pega aqui e coloca exatamente, né, como é que está separado. Quais são as principais aptidões que o cara vai trazer para dentro do seu produto. Trabalhem com isso, é extremamente importante. Aí, se você quiser dar uma forçada nesse mesmo estilo aqui, ó, Você consegue aumentar e colocar mais um componente desse. E você pode usar essa estrutura aqui com vários temas para falar sobre prova social. Prova social é extremamente importante. Isso é o tipo de coisa que todo mundo que está quase comprando alguma coisa na internet Sempre rola lá para baixo para ver se tem alguém falando sobre o assunto. Pegue os seus principais alunos, pegue aquela galera que você viu que eles tiveram uma grande transformação com o seu curso E traga aqui uma frasezinha de cada um deles para saberem que você, seu curso, já foi testado. Que o seu curso não surgiu do nada. Que o seu curso tem validação. Ele já mudou a vida das pessoas. Então, são as duas coisas principais que vocês conseguem fazer nesse tipo de espaço aqui, ó, bipartido, tá? E por fim, algo extremamente importante que eu também vejo gente deletando ou fazendo de qualquer jeito É o seguinte, é aqui que você vai colocar o seu nome, vai colocar uma fotinha sua E vai explicar rapidamente, de forma, assim, concisa Quem é você? De onde você veio? Quais são as suas credenciais que te habilitam a estar ali dando aula, tá? Os dois maiores erros, né? Ou é não colocar ou colocar de qualquer jeito Ou tem que escrever um texto enorme, o cara pega lá do currículo látice dele e coloca aqui Não é o que as pessoas querem Seja muito preciso aqui, quando você for explicar o que te dá a credibilidade, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que o que nos dá a credibilidade é, assim, é um curso que a gente fez É o nosso título, ah, eu tenho MBA Gente, as pessoas querem saber se isso aqui vai mudar a vida delas Elas não querem saber quais são os seus cursos, o que... não Fale diretamente Eu mudei a vida de tantas pessoas fazendo isso, isso e isso, certo? Seja muito direto e sim, entenda Ah, eu não sei qual que é, o que da minha carreira, o que me vende Então procure, veja as pessoas que compraram o seu curso e fala com elas Fala, cara, o que você viu no meu currículo que te impressionou? Seja certeiro, atire onde você sabe que vai dar resultado E aí, a última coisa, não menos importante, muito pelo contrário É você colocar aqui uma última chamada, essa última tentativa O cara que tá desesperado pra comprar teu curso, ele já vai pegar aqui, ó Aqui o cara já vai ceder informação pra baixar o teu conteúdo gratuito Mas é aqui que é o cara que tá com mais dúvida vai chegar Então, essa última headline aqui, ela tem que ser quase tão forte quanto essa primeira Capriche nesse texto Pense o seguinte, o cara que tá nesse texto, que já tá aqui na página Que ainda não foi lá, seja aqui na... a gente tá numa página de captura, né? Então o nosso exemplo aqui é a conversão dessa página é de captura Mas se fosse uma página de venda, seria a venda, certo? Então é aqui que você tem que pensar o seguinte Meu, o cara chegou até o final da página O cara foi lendo, lendo, lendo Por um lado bom, né? O cara não desistiu Só que por outro, ele ainda não decidiu fazer a compra Fazer a conversão Então é aqui que você tem que matar o cara É aqui que o cara não pode passar disso aqui Se ele chegar nessa parte E esse texto que você escreveu aqui For o texto que faça ele pensar Ah, então eu acho que, pô, legal Vou ver isso aqui daqui a uma semana Ele não vai ver Ele vai sair, ele vai se esquecer disso aqui Ele vai atrás de outras coisas E ainda é capaz de ver um concorrente teu Depois um ads e comprar do cara Então essa frase, ela tem que gerar uma noção muito forte De que, cara, tem que ser agora, tá? Vamos trabalhar aqui que você... É muito bom trabalhar com urgência Coloque alguma coisa que se comprar até o dia 11 E se você pegar esse conteúdo Esse conteúdo vai ficar de graça Apenas até quinta-feira Coloque alguma coisa forte Alguma coisa que gere senso de urgência nele E aí, com certeza Depois de ter passado por aqui De ter assistido um vídeo De ter visto aqui quais são os seus temas De ter visto aqui as suas provas sociais De ter avaliado aqui na área em que você fala sobre o professor Que é um professor incrível que tá dando essa aula aqui Se você colocar uma frase certa aqui Uma frase que gere urgência no cara Com certeza ele vai atrás do seu conteúdo Seja comprar o conteúdo ou baixar o conteúdo grátis Mandando pra você as informações que você precisa Pra colocar ele dentro do seu funil Mas é assim que você maximiza as conversões da sua landing page E é isso, gente Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, por gentileza, deixa aquele like aqui Que é super importante pra gente Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo O canal da Heroes Park tem conteúdo de qualidade Todos os dias pra mudar o seu jogo Então, por favor, se inscreva Obrigado e até a próxima Tchau!